Música Já tô ligado cada um no seu espaço Fica no teu canto, o projeto do meu lado Eu sei, isso aqui é uma invasão Mas a guerra só termina com um soldado no chão Então não vem, que essa ideia de não sei Se que que começou, se foi eu, foi ninguém com esse papo Larga ele, seu otário, pós a briga Só começando primeiro um soldado Na vida, a guerra é daquele sem paz Verdadeiro guerreiro não quer saber de lutar Na vida, a guerra é daquele sem paz Verdadeiro guerreiro não quer saber de lutar De lutar De lutar De lutar Lutou armado por guerra, meu pautário, a minha munição É toda minha paixão pela guerra que não é É sempre pela fé, a fé que eu tenho em Deus E sempre tô de pé, eu tô aqui pra dizer Na tua cara, cachorro guilada, não morda essa fachada Se eu não quer, tuas tão brincão Mas eu dá pra aguentar todos aqueles que me irritam Na vida, a guerra é daquele sem paz Verdadeiro guerreiro não quer saber de lutar Na vida, a guerra é daquele sem paz Verdadeiro guerreiro não quer saber de lutar 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 De lutar